A candidata de extrema-direita à presidência francesa, Marine Le Pen, discursava quando foi surpreendida por uma ativista. A mulher que carregava flores e tentou fazer topless em frente a Le Pen foi retirada do local por seguranças. Logo depois, a candidata afirmou. Uma inversão total de valores interromper esse discurso da única mulher que defende as mulheres. Em fevereiro deste ano, um comício da candidata foi interrompido por uma ativista do grupo feminista Femmin, que com os seios de fora começou a gritar que a líder de extrema-direita era uma falsa feminista. O primeiro turno das eleições presidenciais na França é no próximo domingo.